Olá pessoal, hoje trago-vos aqui uma build para o Diablo 3 do Memo Arbæria, Season 3. Esta build consiste no skill Arruind, que gira tudo à volta de aumentar o dano do skill Arruind. Os skills serão o Arruind com a runa Blood Funeral, a Rende com a runa Mutilate, o Arcride com a runa Impunity, Battle Rage com Bloodshed, Wrath of the Berserker com Insanity, Call of the Ancient com Ancient Fury. Esta build tem dois ataques, o Arruind e o Rende, o Rende será o nosso main ataque, o Rende será usado só em situações particulares para recuperar alguma vida. O Arcride e o Battle Rage são dois buffs que estarão sempre ativos, o Arcride aumenta-nos as resistes, e o Battle Rage aumenta-nos o dano e a crit chance. O Berserker, sempre que possível, também terá que estar up, em preferência numa situação com bosses, já que nos dá a imunidade para CCs e aumenta-nos o dano em 50%. O Call of the Ancient, que estará sempre ativo com esta build e será o nosso principal Fury Generator com a runa Ancient Fury. Os nossos passivos serão o Nerva of Steel, o Varserker Rage, o Rattless e o Rampage. O Nerva of Steel, basicamente, permite-nos mover uma vez. O Varserker Rage aumenta-nos o dano de 25% sempre que tivemos a nossa Fury no máximo ou perto do máximo. Com o máximo de 25 stacks, portanto, conseguimos ter um aumento de até 25% do stream. As gemas que eu recomendo para este build, as três principais serão o Tenguk, o Bane of the Trap e o Penny Nance. Em certos casos, podem tentar usar o Bane of the Powerful, se não precisarem tanto de defesa. Também é uma, é uma, é uma, é uma, se calhar mais para farmar, se estiverem em randos mais rápidas, aumenta-nos o Jodan de Contra Elites. E, 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 acho que em grupo será uma boa opção. A solo, o Tenguk é, sem dúvida, uma gema obrigatória. Eu tenho aqui os valores para as gemas a level 40. Escolhi 40 porque acho que é um nível bastante fácil de atingir. Portanto, com 60 stacks, a 40, 60 stacks, aumenta-nos o dano em 30% e a arma em 30%. O Bane of the Trap, a level 40, dando-nos um aumento de dano em 27% a todas as mobs que estejam CC. Portanto, o Bane of the Trap dá CC às mobs que estão à nossa volta e todo o dano efetuado a essas mobs aumenta em 27%. O Penny Nance põe um DOT, um Bleed, que durante três segundos dá um Bleed físico de 2.400% do damage. Agora vou mostrar algum gameplay, falar acerca da gear, em particular para esta build, dentro do jogo. Vamos começar por este anel. O Ring of Royal Gundam. Este ring tem esta propriedade de número necessário para alcançar um bónus de um set ser reduzido ainda. Portanto, isto vai nos permitir que podemos alcançar o último bónus do set of the Waste com apenas 5 peças e o segundo bónus do set of the Immortal King com apenas 3 peças. Isto quer dizer, a weapon do Immortal King, mais duas peças, não interessa a posição, e 5 peças do set of the Waste. Portanto, se vocês conseguirem alcançar estas 5 peças do set of the Waste, mais 3 peças do Immortal King e o anel, têm tudo para a build funcionar. No set of the Waste, vamos buscar 40% de damage reduction das 4 peças do set. E vamos buscar, e vamos buscar o 2500% do weapon damage dos nossos tornados, que são criados a partir da runa Dust Devils, que neste caso não temos, mas que o set nos vai dar. Portanto, temos esta runa gratuita, com 2500% de weapon damage, 40% de damage reduction, e ainda 500% de damage no rend. No Immortal King, No Immortal King, temos então, o bónus de duas peças, que os Ancients permanecem para sempre, até morrerem. Portanto, isto vai nos possibilitar, que, castando uma vez os Ancients, o Call of the Ancients, eles fiquem sempre em pé. E portanto, não temos de estar sempre a recastá-los. E quando temos as 3 peças, desbloquemos o 2º bónus do set, que basicamente nos reduz o cooldown do Watt of Berserk, e nos permite termos mais constantemente o buff up. Relativamente ao outro anel, eu estou a usar o compasso Rose, que por causa do bónus de 7 também, aumentando 50% de danos. Mas, o anel que nós devemos tentar obter é o UNIT. Porquê o UNIT? O UNIT é esta propriedade maravilhosa, de 50% de todo o dano que nos é causado, é redirecionado para o FALLOWER. Como o FALLOWER tem uma peça de equipamento, que o torna invencível, portanto, este dano não causa problema nenhum. Então, é óbvio que o UNIT será para usar, em caso de estarem a jogar SOL, para fazer breta de rifts, para farmar a SOL, caso estejam a jogar em grupo. O UNIT já não faz sentido, deixam ter o FALLOWER, e portanto, podem usar, como eu estou a usar, o outro anel, o compasso Rose, será uma boa opção. Visto que, também estou a usar o amuleto P7, para a possibilidade de ter o bónus. Um amuleto, nós queremos um amuleto com CRIT CHANCE, CRITICAL DAMAGE INCRISE, e o MAIN STATUE, neste caso, STREM. Existem muitas possibilidades, se conseguirem obter um amuleto que dê imunidade a um dos elementos, será a melhor, é óbvio que o melhor amuleto possível, será sempre o CRAFTADO, o ELFIRE RING, caso vocês consigam obter um, com estes rolos, com CRIT CHANCE, CRIT DAMAGE, será sempre a melhor opção. Quanto às BRACERS, qualquer BRACER, também, com CRIT CHANCE, se conseguirem obter umas BRACERS, será uma excelente opção, no caso, nestas BRACERS tenho LIGHTNING, mas o pretendido será o CRIT DAMAGE DE PHYSICAL, é uma questão de rolar, mas existem bastantes possibilidades, é só escolher uma BRACER, que tem este STATUS, STRING, BATALID, CRIT CHANCE, e INCRISE PHYSICAL DAMAGE. Relativamente ao jogar em grupo, caso vocês não estejam a usar a UNIT, e achem que ainda estão bastante fracos, podem fazer uma alteração na minha build, portanto, alteram aqui o passivo do rampage, e põem o RELENTLESS, que, basicamente, vai dar, na mesma, uns 50% DAMAGE REDUCTION, mas, desta vez, este DAMAGE REDUCTION, só é ativo, se tiverem menos 55% de build. E acho, acho que é tudo, penso, não me esqueci de nada, se me esqueci de alguma coisa, por favor, deixem nos comentários, vou agora, mostrar algum gameplay. Portanto, caça-se o Call of the Answer, ficam sempre up. Se eles já o baterem, vão gerando FURY, aumentando-nos a FURY, e nós ativamos os nossos Buffs, nosso RAT of the Barsarka, e aqui vamos. Vocês podem ver aqui no status, que o status, o damage vai variando, à medida que todos os nossos Buffs das Gemas, e dos Passivos, vão sendo ativando. Vocês podem ver que, o dano base era 1200, assim que ativamos estes 2 Buffs, passaram para 1388, e agora em combate, o dano, como vocês podem ver, aumenta bastante. Portanto, a medida que vamos matando, vamos ganhando os Buffs de String, vamos ganhando os Stacks da Gemma de Tenguk, se podem ver ali, aumentar. Portanto, temos aqui um pack, até me está a congelar, ponho o LAT of the Barsarka, tenho anti-CC's, tenho todos os bónus ativos, e como podem ver, o damage aumentou bastante, chegou aos 3 milhões. E aqui está a build, em funcionamento, tem grande mobilidade, e o DPS é realmente, maravilhoso. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok pessoal, já sabem, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de dar um like, se tiveram algum comentário, alguma pergunta, ponham aí nos comments, e aguardem para o próximo vídeo. Estou a preparar mais alguns vídeos de outras classes, fiquem bem, bons jogos.